E aí, minha gente, tudo bom? Sou o Vitor Pinheiro, seu sommelier, e a gente tá aqui hoje pra falar sobre Chardonnay. Bom, antes de começar o nosso bate-papo, eu vou pedir pra vocês darem um like, se inscreverem no canal, dá uma olhada nos outros vídeos do Entre Brazucas, é uma plataforma bem legal, que tá fazendo coisas super bacanas pra você, que mora aí fora do Brasil, então tem coisas muito boas, tenho certeza que você vai gostar não só dos vídeos aí que eu apresento, mas do resto dos vídeos. Ah, bom, tem coisa muito boa, por favor, deixa o comentário, deixa o like, se inscreve no canal, como já falei, e é isso aí, vamos que vamos. Ah, bom, hoje falando sobre Chardonnay, e por que que a gente vai falar sobre Chardonnay? Chardonnay é a uva mais plantada no mundo, você vai encontrar Chardonnay em todos os países, todo país que tiver um pezinho de uva, uma parreira, você vai ter Chardonnay, é simples assim. E por que isso? A Chardonnay, ela se adapta super bem a qualquer clima, então você vai encontrar Chardonnay em climas frios, como em climas quentes, o que é maravilha, não tem erro. Além disso, é um vinho que tem apelo comercial, então o produtor sabe que se ele plantar Chardonnay, ele fazendo vinho de Chardonnay, ele vai vender esse vinho. Então, eu posso plantar onde eu quiser, e eu sei que eu vou vender. Não vou ter problema, bom, vou ter, nada assim tão fácil, mas vou vender, isso é um fato. Então, maravilha, e com isso, a gente tem aí um mais um igual a dois, você tem Chardonnay pelo mundo todo. Importante dizer que Chardonnay produz alguns dos melhores vinhos, melhores, mais caros vinhos do mundo também. Então, é bom ter isso em mente, além de terem quantidade, produz coisas muito boas. E é super versátil com comida também, então mais um ponto aí pra ficar esperto. Então, vamos entender um pouco por que o Chardonnay você encontra em tanto lugar. Vamos entender quais os sabores a gente pode esperar do Chardonnay, o que a gente pode esperar do Chardonnay. Então, vamos lá. Bom, primeiro, vamos dividir o mundo aí entre lugares com clima quente e lugares com clima frio. Com isso em mente, a gente consegue ter uma visão mais fácil da Chardonnay, tá bom? E no meio tem um clima moderado, beleza. Mas vamos focar quente e frio, e aí você encontra aí os lugares que são um pouco mais moderados depois. Então, clima frio, por exemplo, Reino Unido. Clima quente, por exemplo, Califórnia, Estados Unidos, que ali a Califórnia é um top pra Chardonnays. Eles produzem muitos Chardonnays, eles produzem tanto Chardonnays que foi criada até mesmo uma associação chamada Anything But Chardonnay. Uma associação de produtores que vão fazer qualquer coisa. Só não vão fazer Chardonnay porque já não aguentam mais Chardonnay. Todo mundo tem Chardonnay, todo mundo planta Chardonnay. E eles não aguentam mais falar de Chardonnay. Então, isso é o quanto o Chardonnay tem na Califórnia. Então, Reino Unido, Califórnia, climas completamente diferentes. Reino Unido, super frio. Super frio, né? A gente já tá aqui um tempinho e já tá se adaptando. Um clima frio, Califórnia, um clima quente muito mais parecido com o nosso clima do Brasil, por exemplo. Ali, não, do sul do Brasil, né? Direito de São Paulo, ali pra cima, vamos dizer assim. Também não... do centro, do centro, né? Ali pro Nordeste também já é muito quente. Não chegar a... não é tão quente assim. Ah, mas vamos lá. Um clima quente e um clima frio. Agora, pensa numa fruta. E aí, um exercício pra você fazer na sua cabeça, tá bom? Pensa num morango. Agora, você pega um morango que veio aqui da... Aqui do Reino Unido. Ah, aqui da Inglaterra. E aí, você imagina agora um morango que veio lá do Brasil. Qual morango vai ser mais doce? E qual morango vai ser mais ácido? Bom, se você falou que o morango mais doce é o morango brasileiro e o morango mais ácido é o morango da Inglaterra, você está certo. Parabéns. Uma estrelinha pra você. O porquê disso? Porque quanto mais sol você tem, mais... Frutose, maior vai ser o nível de açúcar na fruta. Conforme a fruta, ela madura, ela vai ganhando açúcar, à mesma medida que ela vai perdendo acidez. Ah, bom? Então, imagina uma linha aqui, ganhando açúcar e mais uma linha perdendo acidez. Quanto mais maduro, mais doce, menos ácido. Legal? Maravilha. Bom, isso funciona pra morango e funciona pra uva. Então, a gente já tem essa uva de um clima frio. Ela tem mais acidez e menos açúcar. Ou seja, ela vai ser... Vai dar... Produzir um vinho com menos álcool. Você tem menos álcool, tem menos corpo. E você vai ter menos aromas frutados. Tá? E uma acidez maior. Se você tem um vinho de um clima quente, acontece o contrário. Então, você tem mais fruta, você tem mais álcool. Álcool, você tem mais corpo e você vai ter menos acidez. Beleza? Maravilha. Então, você já entende aí, mais ou menos, a diferença na boca. Então, os vinhos vão ser mais leves e frescos. Outros vinhos vão ser mais encorpados. Agora, vamos pensar em aromas. Tá bom? O chardonnay, você pode encontrar uma diversidade super grande de aromas. Em climas frios, com uma acidez maior, pense em aromas mais cítricos. Pense mais em limão, limão siciliano, maçã verde, pera verde. A gente fica mais com esses aromas. Agora, vamos pensar num clima quente. Um clima quente, você pode ter também um limão ali, mas não tanto. Pode ter um... E aí, você vai passar mais pra frutas mais carnosas, tá? Então, você passa mais pra um pêssego, pra um damasco. Você pode ir pra manga ou até mesmo abacaxi. Então, você vê aí, os aromas, eles variam muito dependendo do clima de onde vem essa uva. Legal. Maravilha. E mais uma coisa aqui importante. O chardonnay, no geral, vai muito bem com madeira. Então, você vai encontrar muito chardonnay que tem passagem por madeira, por barrigas de madeira. Os chardonnays que vão ter barrigas, passar em barrigas de madeira, geralmente são chardonnays com mais corpo. Tudo bem? Com mais fruta. Então, você vai pegar um vinho da Califórnia. É muito mais provável que um vinho da Califórnia tenha passado por madeira do que um vinho aqui do Reino Unido. Ou um vinho, por exemplo, da região de Chablis, na Borgonha. Na Borgonha eles até passam por madeira, mas no geral são madeiras já usadas, barricas usadas, barricas que não vão dar tantos aromas de madeira. Não vai dar tanto aroma de madeira. Não vai acrescentar nada realmente ou acrescentar muito pouco ao vinho. Tá bom? Isso é importante da gente saber. Então, vamos fazer um exercício aqui. Você. Você quer tomar um vinho branco amadeirado. Chardonnay você já sabe que é uma boa opção. Você tem duas opções. Primeira opção. Tomar um chardonnay da Califórnia ou um chardonnay de Chablis. Qual a melhor opção para vinho amadeirado? Legal. Chardonnay. Agora. Legal. Califórnia. Agora vamos pensar em outros lugares. Vamos usar aí a sua imaginação agora. Tá bom? Agora você tem um chardonnay da Austrália. Dizem que só tem verão lá. Dizem que não tem inverno. Não sei. Nunca fui pra lá. Não sei muito bem. Posso estar enganado. Então, Austrália. Você tem um vinho da Austrália e você tem um vinho, um chardonnay da Patagônia. Qual desses dois chardonnays provavelmente será mais amadeirado? Ou amadeirado? Não é uma Patagônia a galera vai esquiar, né? Austrália. E essa é a lógica. Tá bom? Então, pensa clima quente. A probabilidade de ter madeira é muito maior. E, é claro, você vai ter muito provavelmente ali no contra-rótulo falando se o vinho passou por madeira ou não. Tudo bem? Isso no geral é sempre dito. Só não realmente nos vinhos franceses. Gostaram? Gostaram do vídeo? Entenderam um pouquinho de chardonnay? Bom, espero que sim. Então, tem aí os aromas que você vai encontrar. Como que são os sabores desse vinho. Aí no paladar, né? O que esperar da estrutura de boca desse vinho. E o que esperar de aromas. Só para acrescentar, quando a gente falou de madeira. O vinho passou em madeira. Um chardonnay passar de madeira. Ele pode ter aromas de milha, de coco, de noz moscada, entre outros. Então, o vinho chardonnay vai muito bem no geral com peixe, com frango, com algumas pastas. Risotos, comidas mais cremosas no geral. Maravilha? Bom, gente. Espero que tenham gostado. E é isso aí. Abração. Até a próxima. E vamos lembrar aqui de tomar sempre menos. A ideia não é não queixar a cara. Mas vamos beber menos. Mas com mais qualidade. Tudo bem? Bom, tudo de bom para você. Até a próxima. E tchau, tchau. E tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL